E aí Começando mais um Cine Ensaio, o último de 2021, eu sou Alexandre Matias. E aí, eu sou André Graciotti. Às vésperas do Ano Novo, não vamos fazer ainda nosso programa de melhores do ano, porque, afinal de contas, fomos abarroados por duas experiências. Acho que não é para colocar desse jeito, menos do que dois filmes especificamente, mas duas experiências que aconteceram aí na virada do Natal para o Ano Novo, que se você não viu, pelo menos ouviu falar. E tanto eu quanto o André, a gente assistiu tanto a continuação do Matrix, o famigerado Matrix Revolutions, mais conhecido como Matrix 4. Resurrection. Revolutions é o 3. É muito rare, 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 rare. E o inesperado Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, filme do Adam McKay, que apareceu de uma hora para a outra. Raipou fácil nas redes sociais. E virou o assunto. E a gente, conversando antes, porque originalmente essa gravação aconteceria justamente para a gente fazer os melhores do ano. Eu falei, pô, vamos esperar aí. Quero assistir o Matrix para ver se ele entra na minha lista. E aí teve esse outro filme na parada, que não estava nem no nosso radar, apesar do elenco estelar. Enfim, se você fosse procurar ali, estava todo mundo, sabia que o próximo filme do DiCaprio era pela Netflix, mas não tinha ainda os detalhes sobre o que era, nem o teor que teria. Mas o fato é que a gente foi impactado, de alguma forma, por esses dois filmes, não só individualmente, como culturalmente. Não, e dezembro tem sido um mês intenso de filmes que estão dominando as conversas. É, isso sem contar o Homem-Aranha, né? A gente nem vai falar do Homem-Aranha aqui, deixo para falar disso depois, a gente também assistiu. Temos opiniões divergentes sobre esse assunto, mas isso é outro papo. Mas quando a gente estava combinando o que a gente ia falar no programa, a gente chegou à conclusão, eu puxei esse papo, porque especificamente o Matrix me caiu essa ficha, que ele é menos um filme, mais uma... Você mesmo colocou isso, né? É uma declaração de intenções, né? É uma declaração artística, né? Uma coisa de... Quando o artista está mais fazendo discurso sobre a própria obra do que fazendo uma obra nova que é preocupada em atender alguma expectativa ou alguma demanda de mercado. Ele está mais em uma auto-reflexão, assim. É bem interessante. É um filme polêmico, bem divisivo. Muita gente detestou, e quem gostou, gostou muito. É, com algumas ressalvas, né? E essas ressalvas que a gente está justamente colocando, né? E, assim, não custa lembrar que a gente vai falar de dois filmes que ainda estão em cartaz e vamos falar do fim dos filmes. Então, se você quer evitar qualquer spoiler, desliga agora. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, até para ver se instiga a assistir um deles, né? Porque, como o André colocou aí, são muito divisivos. E muita gente está deixando de assistir justamente por esse aspecto polêmico dos dois filmes. Mas vamos lá, começando por um dos nossos favoritos, né? Que a gente começou, inclusive, em 2021, com um ensaio sobre o que seria Matrix 4, né? E felicidade de estarmos redondamente enganados. Não, mas, na verdade, o assunto era a relevância de Matrix para o dia de hoje. E esse era o tópico do programa. E a gente acabou discutindo as nossas teorias sobre Matrix 4. Erramos com força, né? Mas aquela discussão foi boa. Eu acho que tem muito a ver com o que o filme acabou sendo, sabe? Total, total. É, porque entra naquela questão, que, inclusive, foi revelada essa semana, que a Warner faria o Matrix 4 com ou sem o Azor Chovski. E isso está no filme, né? Isso é mencionado no filme. A Warner mandou a gente fazer o 4. Então, assim, vamos ter que fazer, tá? Se você com ou sem você. É maravilhoso isso. Pois é. Na verdade, para quem não assistiu o filme, ele recria o universo do Matrix como se o Thomas Anderson, o personagem que depois virou o Neo, fosse o programador de uma trilogia de games que fez muito sucesso na virada do século. E aquela trilogia estava sendo ressuscitada. A trilogia é justamente o Matrix, com todos os personagens que a gente conhece. E o filme começa exatamente com as primeiras cenas do Matrix, né? Ao mesmo tempo que a gente vai apresentar, sendo apresentado por esse novo universo, antes de mais nada, a gente revê a primeira cena do primeiro filme sendo recriado, inclusive com a do Blé, né? Tem esse detalhe. Muita gente não percebeu isso. Passei batido também, né? Que não é a Carrie Ann Moss que faz a Trinity, nas cenas da Trinity no filme. E aí, logo de cara, assim, né? É meio que até natural hoje em dia, com esse monte de remake, reboot, recriar universos. A primeira coisa que me veio à cabeça foi e lá vem o Force Awakens de novo, né? O episódio 7 do Guerra nas Estrelas. Os caras vão contar a mesma história, só que pegar a estrutura da história original para contar uma nova história. Na verdade, eles partem, criam um elemento lateral. E a Bugs é um puta personagem. Isso aí, eu não sei. Ele não chegou a falar especificamente disso, mas tanto a atriz quanto a personagem... Ela manda muito bem, muito bem. E tem essa visão de que, a partir de um dado momento, a gente começa a acompanhar as cenas do primeiro Matrix como se a gente já tivesse visto, como a gente já viu, né? E ela comentada ali, ó, agora vai acontecer outra coisa, agora é a hora que ela vai socar os caras. E aí as coisas começam a mudar lentamente, sem querer a gente se vê na história de origem do Morpheu. É muito bom que ele vem já no começo com essa coisa de falar sobre esse revisionismo e essa apropriação que o público tem com as coisas que o público consome, né? A gente... Aí você vê... Aí tem ela assistindo... Me lembrou muito até aquela cena dos Vingadores, a Guerra Infinita, que eles viajam no tempo, que eles revêm, eles ficam vendo as cenas do primeiro Vingadores de fora. E tem um pouco isso. E, no fim, se você parar e pensar, é uma coisa da nossa cultura, né? De ficar revendo as coisas e resgatando tudo. E o interessante é que a cena tem umas diferenças, né? Tanto que ela fala, ah, vai ver, essa não é a história que a gente conhece. Ela faz, tipo, um comentário que o desenrolar é meio diferente. Eles pegam a Trinity. A Trinity, né? A pessoa que está fazendo a mesma cena. Eles estão acompanhando a mesma cena, mas é um pouco diferente. Eu acho que tem muito a ver também quando eu estou naquela cena do Kindle Reeve desenvolvendo, pensando sobre o Matrix 4, que chega lá, a gente vai ter que fazer o quarto jogo do Matrix. E todo mundo começa a comentar sobre o que é o Matrix para eles, né? Cada um fala uma coisa. Não, é sobre isso, é sobre aquilo, é sobre aquilo. Todos os clichês que a gente ouviu. É, tudo que a gente ouviu ao longo do tempo. Então, eu acho muito interessante o ponto de partida do filme. Por isso que eu acho que se diferencia um pouco do Force Awakens, o Despertar da Força, porque o Despertar da Força é uma forma fácil de nostalgia, assim. Vamos pegar o que era e fazer uma coisa igual o disfarçado de novo. Não existe um comentário meta no... Não, é. Na verdade, sim. Essa sensação que eu tive em relação ao episódio 7 do Guerra das Estrelas foi justamente pelo fato de começar exatamente como começava o filme original, os mesmos diálogos e tal. Mas na hora que a personagem da Bugs aparece, aí já tem uma coisa que a gente não está simplesmente observando o filme que a gente já viu, mas a gente está vendo alguém observar e fazer comentários sobre isso. E toda a história de tipo, ah, isso é um loop modal, como isso conversa com uma forma de aprendizado de outra coisa, que é justamente o que eu estava comentando. É o momento em que o Morfeu percebe que ele é o Morfeu. E aí contam a história de um jeito diferente para a gente antes de revelar que tudo aquilo faz parte de um vídeo gay. enfim, né? É, e tem, eu acho bem legal também isso da coisa, tem todo um comentário sobre a reconstituição dos corpos jovens, né? O Morfeu e os agentes Smith, eles são, assim, é bem confuso, no fim, a gente pode até falar, eu até entendo quem o detestou, porque não tem nada a ver com Matrix, tipo, é uma confusão, é confuso mesmo, ainda quero ver uma segunda vez, mas dá para ver essas camadas de alto comentário, assim, tipo, o Morfeu e o agentes Smith, eles estão, mesmo personagem, atores mais novos, e a nave agora é comandada por pessoas mais jovens, que são ídolos do Neo, como fãs, assim, né? E toda essa coisa das máquinas reconstruírem o corpo do Neo, da Tint, eu achei muito forte aquela cena que pega o corpo deles e as máquinas reconstituem o corpo deles, ressuscitam eles, né? E que é muito o que a indústria faz o tempo todo com computação gráfica, sabe? De com o ator que morreu, de botar o ator reconstruído, e sempre causa esse desconforto, então, eu acho que é um filme que ele tem essa provocação, sabe? Do desconforto mesmo, assim, de o que é resgatar essa coisa do que a gente tem no nosso imaginário sempre em corpos mais jovens e como agora trazendo de volta o Neo, a Trinity com as máquinas reconstruindo eles, assim, é muito interessante, assim, eu achei, essa é uma camada bem legal de um meta comentário. Eu acho que o filme enfraquece justamente quando ele tenta ser só uma continuação, sabe? Quando vai pra explicar o que aconteceu depois do Revolutions, aí entra a Naiobi, toda a parte da Naiobi lá, acho que, pra mim... Sim, é dispensável, e é um filme que é muito falado, né? Ele parece que, ó, precisa chegar aqui a duas horas e meia, não tem conversa, se ele tivesse meia hora a menos, tanto de cena de ação quanto de cena de diálogo, ele contaria ali, só que aí eu acho que o que ficaria mais evidente é justamente a questão do meta comentário, né? Eu não cheguei a fazer porcentagem, mas é um, sei lá, 20% do filme é um comentário sobre Matrix. O primeiro terço do filme é um meta comentário sobre a série e que é muito legal, acho que é a melhor parte, é muito interessante. Depois que o Neo acorda de novo, tudo de novo, aí entra a navezinha, entra o robozinho fofinho, entra a resgate, a operação, aí fica aquele meio, eu acho que é um pouco... Eu acho que é muita inspeção de linguiça. Mas eu gosto, é isso, pra mim é uma artista pegando a propriedade intelectual pra si, porque é isso, o estúdio é fazer de qualquer jeito, então, assim, e a propriedade do estúdio e é meio que, ah, vocês vão fazer, então tá, vou fazer um filme quase sobre isso, sobre, né, como é resgatar coisas antigas, mas com uma voz autoral por trás. É quase uma adaptação, lembra a adaptação do Spike Jonze, também com o Nicolas Cage, que é sobre o processo criativo do roteirista, do Charlie Kaufman, o Charlie Kaufman escreveu. Me lembra um pouco isso também, sabe, de, no fim, ele recebeu um roteiro pra adaptar de um livro e ele, na verdade, ele fez um filme sobre a adaptação do livro e não um livro adaptado. Então, é... De alguma forma, até, aí tem muita gente que pode até achar heresias que eu vou falar, também conversa com o Oito e Meio do Fellini, que é tipo, ah, o Oito e Meio era esperado, ah, o grande filme do Fellini, agora o que ele vai fazer e o filme é um filme sobre isso, e agora o que ele vai fazer, é um diretor procurando um filme, fazendo um filme de ficção científica de alto orçamento, sem ter muita... E é isso, um filme de ficção científica de alto orçamento, ainda tem essa brincadeira. Mas o fato é que... Ah, fala. Não, é... Eu ia só citar também, tipo, outra coisa que me lembrou muito, acho que eu vi outras pessoas que citaram, outros textos que comentaram, que é um que você é fã, que eu lembro muito a abordagem do David Lynch com o Twin Peaks, quando ele foi fazer o Twin Peaks, o retorno, sabe? Ao invés de continuar a história, vou resgatar todo mundo para continuar a história. Não, 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 vou fazer um comentário sobre isso, e como isso é frustrante, como isso é artisticamente pobre, sabe? É um comentário sobre a passagem do tempo e o que é revisionar coisas ao longo... Tempos depois, e como isso é... É trágico também, culturalmente, sabe? E tanto o Twin Peaks quanto esse Matrix novo, ele tem meio que uma provocação de tipo, ah, tenta vender isso aqui, vai? Exato, exato. Eu acho também. Eu acho que eles afundaram, afundou a franquia, afundou assim, tipo, enterrou, sabe? De meio de propósito. Fez um statement lá e, ah, quero ver continuar agora, sabe? E isso é muito legal. Não vai continuar, esse é o negócio. Já avisaram que vai ter o quinto filme, parece que o filme não foi tão bem na bilheteria de cinema, mas no streaming está indo bem. Matrix? E é um filme que, por natureza, vai durar muito tempo. É, vamos dar um jeito, né? Vamos lá, vamos dar uma chance para isso aqui. E aí tem essa provocação, porque, no fim das contas, ele não envelhece por conta disso. Ele é um comentário do diretor sobre a sua própria obra. É. Eu acho que tem diferença também. Acho que tem muita franquia que está tentando fazer esse revisionismo meio meta, tipo Halloween, Pânico, Halloween agora, essa série nova, o Pânico 4. O Pânico já saiu? Não, vai sair no começo do ano, agora o 5. Mas o 4 já era meio isso, já era um alto comentário. O Pânico é isso, né? É, exato. Eventualmente, ele é isso. Exato. Mas aí o 4 já é um comentário sobre a própria série, não só sobre o gênero do terror. só que o 4 ainda foi do Wes Craven, mas o 5 já não é mais. O 5 já é o estúdio revirando ali para tirar um caldo da franquia, assim como o Halloween também. O diferencial desses filmes, que é o Matrix ou o Twin Peaks, o Retorno, é que são os próprios autores reivindicando para si uma coisa, sabe, tentando não dar abertura e fazendo um comentário sobre essa indústria que visa ficar revitalizando a coisa. Mas acho que tem um cinismo nisso que incomoda, sabe? Eu acho que isso também que as pessoas... É frustrante. É frustrante. Acho que o Twin Peaks o Retorno... Eu até... Eu sempre brinco. Cara, isso é uma grande trollagem. É uma trollagem o Twin Peaks o Retorno, sabe? Mas, porra, que legal isso, sabe? É muito frustrante. É uma trollagem de mestre, né? Não é o caso do Matrix. O Matrix não é uma trollagem de mestre. É uma boa trollagem. É uma boa trollagem. É, porque acho que é menos consistente. Mas é uma trollagem. E, cara, ou você gosta disso ou não. E tu tá tudo bem e não gostar... Eu entendo que as cenas de ação são mais feias, não é tão... Porque também não teve aquele o... 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 que foi o coreógrafo original. A lenda de Hong Kong lá que fez o coreógrafo. Ele não tem mais ele. Então as cenas de ação são mais duras, são mais feias e tal. Tudo é meio confuso, ou mal editado, mal dirigido um pouco. Mas também, assim, eu acho que tem uma coisa de... que é revigorante ver... Tem uma coisa de fisicalidade de volta. Destroços voando, gente batendo na parede, a parede caindo mesmo. Acho que tem uma materialidade que eu acho que se perdeu no cinema, blockbuster de ação nos últimos tempos, sabe? Você vê as consequências das cenas de ação. Hã? Você vê as consequências das cenas de ação, né? É. Porque você só vê o carro correndo e tal, e você não vê as pessoas que estão sendo atropeladas, os carros que bateram e gente que morreu porque o cara fechou o outro, né? Ah, tá ali. É tudo cenário, é tudo figurante. É, é. Ele vai lá e explicita isso, né? Exato. Esse predomínio dos super-heróis, um filme de ação de blockbuster recente, tem muito... Quando o ator vai pular, aí corta para uma computação gráfica dele como um boneco flutuando, girando no céu, aí tudo não tem peso. Eu gosto que o filme, assim, as ações de ações são feias, mas tem peso. E uma coisa que eu revendo o original, eu notei isso, assim, na época não tinha dar tiro na parede e um monte de destroço voando pela tela, sabe? Isso foi uma coisa que o filme original trouxe muito. Uma coisa das cápsulas das balas caindo, as metralhadoras. Então, tudo tem um peso, tem uma materialidade que eu acho que os blockbusters recentes não têm. Isso eu acho legal de ver de novo, de sentir de novo, apesar de que, pô, poderia ter sido mais bonito, mais plástico, mas é um filme que não busca plasticidade. A fotografia é meio feia também. Então, é um pouco de desapego com a referência que a gente tem e entender a proposta do que está sendo feito, assim, sabe? E você citou essa cena das balas caindo. Sabe que eu gosto muito? Eu tinha até um comentário que eu tinha anotado aqui. Tem um take que é igualzinho do helicóptero com as balas caindo do helicóptero. Lembra? Que é igualzinho do original, só que dessa vez não são eles que estão no helicóptero. O helicóptero é do inimigo que você nem sabe quem está ali dentro daquele helicóptero. O inimigo não tem rosto, assim, sabe? E o filme tem todo, também, um outro statement, um outro, uma argumentação a respeito sobre armas, se você parar para pensar. O Neo e a Trinity não atiram. Eles não usam armas o filme inteiro. O único poder do Neo é espantar as coisas com a mão. É uma bola de força, um campo de força para sair daqui. Então, isso assim, de novo... põe mais um pôster disso. Então, é frustrante. Porra, o Matrix era o Neo, fodão, atirando em todo mundo. Porra, que merda. É foda, é frustrante. É, mas, porra, é uma proposta. vai e pensa... e o cara viu, a mulher viu o estrago que aquilo fez. Exato. E aí... Pois é, a questão não é simplesmente um comentário, como no caso do Twin Peaks. O Twin Peaks comenta, inclusive, a questão da gente estar vivendo em uma sociedade, a própria premissa do Twin Peaks, embora o David Lynch nunca fale sobre isso, é o fato da televisão ter banalizado a morte. Ah, não, vamos tornar a personagem que é o motivo da morte viva o tempo todo. Na hora que revela quem matou a Laura Palmer, morreu a série. E aí ele retoma isso fazendo esse comentário. Ele não tem essa questão que, tipo, ah, não apareceu uma galera querendo ser o novo encarnado pelo Bob, saca? Como aconteceu no caso do Matrix, toda metáfora da pílula vermelha. Exato, é. Então, eu acho legal isso deles não... Tem essa coisa de eles não usarem armas. O Neil não consegue voar. Ele tenta, ele não consegue. Não, e essa coisa da gravidade do peso que você está falando também, uma das cenas principais do filme é justamente a hora que a Trinity voa. No final, é. E aí tem essa coisa do peso ali, saca? Tipo, ah, de novo essa coisa. E é muito bom isso. É uma cena bem legal. Eu acho bem legal essa cena. E o próprio conceito por trás dessa cena é que o Matrix não é mais o Neo, o Matrix são os dois. E que tem tudo a ver com a coisa não binária da diretora. O tempo inteiro tem esse comentário do binário, não binário, que elas fizeram a transição. E a coisa do masculino e feminino. Não tem mais o escolhido e a mulher no interesse romântico. Uma das críticas do Matrix, que já lia muito isso, é a personagem feminina forte, mas que é o interesse romântico do protagonista. Aqui não. E aí é uma coisa de, de novo, um revisionismo que tenta desconstruir a mitologia para os tempos modernos. Tipo, o masculino e o feminino estão juntos e é muito engraçado. Até você pode achar ridículo, cafone e tal, mas, porra, é legal. O coito interrompido deles é o fato de eles não estarem juntos que é a nova força que eles comentam que extrai o grande coisa da Matrix. Porque os dois juntos é que são essa explosão. Então, essa coisa do amor superando e tudo mais. E aí, no outro comentário junto com isso é o próprio fato das máquinas estarem trabalhando com os humanos. Você não tem mais essa coisa do ah, nós e eles, nós, está todo mundo no mesmo barco, só que... Exato. Porque no fim é isso, as máquinas venceram, sabe? O Nilo, no fim, a promessa de acabar com a guerra, acabou a guerra, mas começou outra, sabe? E começou outra e aí os humanos aprenderam a usar as máquinas. E é muito interessante esse comentário que é a doença do morango, né? Que antes eles comiam papinha e agora plantam morango com a ajuda das máquinas, das novas máquinas lá. Porque é isso, a humanidade sempre vai recorrer à tecnologia e sempre vai dar merda, sabe? Sempre tem um benefício e sempre vai dar merda. Então, essa dualidade vai acontecer sempre. Eu gostei dessa ideia do ciclo. Eu acho que essa cidade nova, de novo, a parte da cidade nova e da Naioba é a pior parte do filme. Eu acho que podia ter sido até suprimido, mas o conceito é bom, assim. E voltando a essa coisa da apropriação, de que como a direita se apropriou do discurso do filme original, né? No lance das armas que a gente estava falando, é muito isso, assim, tem esse comentário no filme, às vezes até bem na cara, Tem uns comentários bem, mas é muito isso como de pegar o filme para... acho que tem toda uma coisa de uma alegoria, não só de transgênero, mas também disso de... Ah, o filme original virou discurso da galera conservadora, de extrema direita, sabe? e esse supremacista branco, adoro, eles são tudo fãzinhos de Matrix, sabe? E é uma forma de fazer um comentário sobre isso também. Para que eu vou repetir uma coisa que deu merda, sabe? E que no fim, esse mundo... E tem até um próprio personagem, que é isso, que é o Jude, que é o Judas, que é criado a partir do Matrix. Exato. Então, e é muito interessante, porque o Matrix original, ele veio, tem para lembrar, que ele veio numa época que a internet estava se popularizando, sabe? Tinha uma coisa de promessa, ao mesmo tempo um receio, porque qualquer avanço de tecnologia tem aquele receio da ficção científica, mas era uma promessa de os rebeldes se unindo para manter uma integridade de humanidade para lutar contra as máquinas. E agora, é assumir que, cara, não deu certo isso, sabe? Então, vamos ao que mais importa, é o amor entre duas pessoas. E, tipo, é cafona, pode ser o que você quiser, mas é uma coisa muito forte, sabe? E é nada naturalmente cínico, sabe? Não tem como não ser cínico ao resgatar esse universo, sabe? E o cinismo final vem na última cena, guardam a cena escondida, coisa que não existia no Matrix, um comentário sobre o tipo de cinema que tem hoje. E a primeira fala dessa cena escondida é que os filmes acabaram, o cinema acabou, os jogos acabaram, tudo acabou. E é meio que isso, o cara está falando, ah, cara, é isso, eu vou fazer um outro filme para alimentar essa máquina, ou eu posso comentar isso que eu já fiz, de uma forma mais ampla e posso desagradar um monte de gente, mas, bem ou mal, estou aqui falando o que eu realmente quero e não só trazendo exatamente o que o público espera, né? Exato. Então, assim, acho que a gente concorda que como o filme é meio falho, tem muitas falhas, é desagradável às vezes, mas, porra, tem uma voz artística dizendo algo que eu acho muito relevante ali, muito interessante se analisar, e acho que cinema, para mim o que importa é isso, sabe? É o quanto que você pode analisar. E aí, antes da gente avançar para o outro filme, tem um detalhe, você está ligado o marido da Trinity? No filme? O Shed. É o Shed Stahelsky, sabe quem ele é, né? Ah, é o cara que faz o... o Justiceiro, é isso? É o diretor do John Wick. Ah, pode crer. E ele foi o dublê do Keanu Reeves no original. Ele foi o dublê do... Então, assim, o marido da Trinity no Mundo Falso da Matrix foi o dublê do jovem Keanu Reeves. Então, tem tudo aí. E o nome dele é Shed no filme também. E Shed é uma gêna em inglês para chamar o cara que é meio machão, macho alfa, assim. Então, tem mil comentários aí. Só de botar ele lá para fazer. Muito bom. Não, e vários. A gente nem falou, por exemplo, do personagem do Neil Patrick Harris, né? Tipo, só ele também abre vários comentários. A própria reinvenção do Agente Smith é muito bom colocar o cara que vira o Agente Smith como o cara que é o sócio do Neil no fato de que a primeira trilogia do Matrix fez sucesso. Então, tem várias camadas e, certamente, muitas camadas ainda vão ser dissecadas à medida que as pessoas forem mergulhando nisso. Eu acho. Eu acho que é um filme que vai ser longevo aí para discussões. ao contrário do que você acha sobre o Don't Look Up. O quê? Você acha o contrário do Don't Look Up, né? É, e aí, já que a gente estava comparando, assim, dois filmes que se propõem... Não são filmes, entre aspas, né? Que se propõem a ser outra coisa. Podem ser outras coisas. Tipo, esse discurso do Matrix poderia ser uma série de TV, poderia ser um documentário, sei lá. Hã? Um ensaio. É um ensaio em forma de filme. E o Don't Look Up, você está defendendo que também não deixa de ser, porque é um comentário sobre o mundo atual e tal. Mas aí a gente estava discutindo. Eu não gostei tanto, assim. Eu acho que tem coisas legais, dá para dar uma risada ali, mas eu acho que tem uma futilidade ali que eu acho que a crítica em si, que é o que mais importa, ela se perde. Eu acho que ela vira um filminho qualquer que você vê e, em seguida, você vai botar outra merda do Netflix ali para ter em seguida, sabe? Não sei se... Eu acho que ele não perdura, como eu acho que o comentário do Matrix sobre a indústria cultural eu acho que perdura. Mesmo que muita gente não goste, acho que a maioria das pessoas não está gostando, e tudo bem, mas a conversa que gera dele eu acho que vai durar. O Don't Look Up, eu não sei. Eu acho que não, eu concordo contigo. É um filme de consumo imediato, é um filme que talvez no final desse mês, aí de janeiro, ele já não faça mais sentido. Mas eu entendo ele muito como é que a gente consegue conversar sobre o que é um... Está falando do coronavírus, está falando de crise climática, está falando de eventuais ameaças espaciais que a gente tenha, porque, afinal de contas, de vez em quando a gente ouve falar que, ah, não, no ano tal vai passar um meteoro perto e tal. E aí entra toda a questão de como a gente está vivendo uma sociedade completamente superficial. O filme foi muito comparado com o Idiocracia, do Mike Judge, e é como se fosse um idiocracia, porque, assim, eu acho que o Idiocracia só peca por pensar num futuro muito distante. Eu não lembro direito, mas é tipo 2100, né? É uma coisa muito fora do que a gente está vivendo e a gente viu ali coisas que aconteceram no Idiocracia acontecendo na vida real com a eleição do Trump. Basicamente, ele acaba prevendo o Trump em vários níveis. E aqui não tem, não olhe para cima, não tem uma tentativa nenhuma de prever. É muito mais um retrato do que está acontecendo. E achei muito engraçado, assim, a forma como o filme foi entendido pelos brasileiros como um comentário especificamente sobre o governo Bolsonaro. Acho certinho. Colocar quem é quem de tudo. Os memes dispararam, né? Pois é. E, assim, do mesmo jeito que o Matrix, eu também acho que é mais do que só um ensaio. Ele também tem um tanto de meme. É um meme com altíssimo orçamento. O Don't Look Up também é um meme, sabe? É como se ele fosse criado para gerar fotoresposta, sabe? É um filme pensado para ter uma sobrevida muito rápida e em cima desse lugar que eles estão criticando, que é justamente a superficialidade. É um filme que, ao contrário da notícia que o mundo vai acabar, teve um engajamento ótimo, né? Teve, é. E foi uma surpresa até para o Netflix, não sei, né? Porque acho que a maioria das pessoas viu por causa do elenco, vai. Ninguém nem sabia que se tratava esse filme. Eu acho que a premissa é boa também, né? É, mas aparece lá na Home of the Netflix com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mellie Streep. Acabou. O pessoal assiste sem nem o que saber. E não sei se chegou aí, porque você estava em Porto Alegre na época que eles começaram a campanha aqui. Aqui em São Paulo eles espalharam em vários pontos de ônibus. Fizeram campanha de marketing. Aquele túnel ali entre a linha verde e a linha amarela do metrô. E a campanha era sem nenhum ator, saca? Não tinha nada. Era só texto falando assim, o mundo vai acabar, vem meteoro, o fim do mundo não acontece todo dia. Tudo branco com texto em cima e criando assim, tá, beleza, os caras vão fazer um filme, uma série sobre o fim do mundo. Mas ninguém sabia o que era. De uma hora para a outra e na hora que abre além desse elenco principal aí que você coloca, é gigante, né? Você vai pensar quase todo mundo ali que aparece que tem alguma voz é um cara mais conhecido, tirando um ou outro que você não lembra, mas tipo, sei lá, são pelo menos dez atores muito conhecidos. É, e o Leonardo DiCaprio é conhecido também por ser produtor de filmes ambientais, né? Com denúncia ambientais, assim, de luta ambiental. Ele produziu um ou dois filmes aí que... Então ele já é um cara ligado nisso também, mas... Ah, então eles investiram pesado, assim. Mas é isso, eu acho que o filme tem um tom de sketch de Saturday Night Live, assim, ou de Comedy Central, esses... Que... Acaba... Acho que a crítica se perde. Acho que a coisa mais essencial que é o tom de provocação, acho que ele perde um pouco. sabe? Ele é engraçado para virar meme, o galera... Todo mundo faz um memezinho lá associando, Bolsonaro, Carluxo, Pananã, e para por aí. Eu fico pensando com o que que o galera negacionista e de direita vendo esse filme entendem o quê? Eu até vi um tweet esse dia a menino botando. Eu mostrei esse filme para o meu pai que é bolsonarista, ele viu como... Como a história da volta de Jesus. Então, assim... Sabe? Eu acho que tem algumas questões em relação a isso que você está abordando. A primeira que eu acho que é um filme daqueles filmes que faz você se sentir inteligente, que era uma crítica também que tinha até o próprio Matrix. Nossa, tanta citação, tanta referência, estou captando tudo, está tudo aí, olha só. Não tem nada sentido, né? É, exato. É tudo escancarado, é tudo uma grande caricatura. E é de propósito isso. Sim. Só que eu acho que tem umas coisas um pouco menos escancaradas, mas que acabam fazendo sentido, que é, por exemplo, tem dois cientistas falando do fim do mundo. O homem vira sex symbol. A mulher ela é desacreditada o tempo todo. O tempo todo. Saca? Então, eles vão cutucando algumas coisas que eu acho que não é um filme feito para a gente. É um filme feito para pegar a maior parte das pessoas possível, inclusive, gente que até outro dia era negacionista por algum motivo ou outro, começou a falar peraí, peraí, eu acho que eu estou exagerando. E aí, na hora que vir aquilo, fala, nossa, caí nessa. Porque aí tem uma coisa, acho que é uma frase do Mark Twain. Será? Sei. Justamente isso. É uma frase que eu acho que é do Mark Twain, que ele fala assim, pior do que assumir o próprio erro é você reconhecer que errou. Sabe? Você tornar público isso. Eu não lembro como é certinho a frase, mas tem isso, você externar que, ah, não, é isso, eu fiz uma cagada, você pode assumir que você fez uma cagada para você mesmo. e é um filme que instiga, eu acho, acredito também, que muita gente pode falar assim, caralho, é isso, Bolsonaro é tipo essa mulher aí, completamente idiota, só entrou na parada a partir do momento que viu que podia ganhar dinheiro. Saca? Não, o fato de ter o filho ali é muito bom, assim, isso é... Mas é... É um filme de fim de ano, eu acho que um dos motivos também do filme ter feito sucesso é um filme de Natal, saca? Ah, junta um monte de gente conhecida num elenco num filme sobre o fim do mundo, saca? É um negócio que bem ou mal, eu tenho vários relatos aí de amigos que viram com a família, juntou ali todo mundo, o filme foi lançado na véspera do Natal. Não, é, eu estou criticando aqui, mas como um filme, como comédia, assim, eu acho que tem problema, tipo, os atores, por mais, por maiores que sejam, são poucos ali que conseguem ter o time comic. A Mary's City está péssima. A Mary's City está horrorosa, ela não sabe o que fazer, parece que ela está tentando achar o tom no filme, não acha. A Jennifer Lawrence está sendo Jennifer Lawrence, parece que está fazendo a Cat Needs de novo, toda... Ela não está no filme certo. eu ia te perguntar isso, porque ela sumiu, né? Hã? É o primeiro grande filme dela de muito tempo. Ela deu uma sumida, né? Ela desapareceu. Desapareceu. Mas, enfim... Eu achei que a história dela do lado de Caprio, né? E o de Caprio também, né? Ele está, está ok. Ele está no tom do filme, assim, mas ela parece também... Eu vi um comentário muito bom que era assim, nossa, meu, o Dúdio ia dar um Oscar para o de Caprio, meu, por tatuação, ele mostrando que se interessa por mulheres da propriedade. É, eu já vi isso, realmente. Não, eu pensei isso quando eu vi o filme. ele... O Keith Blanchett, que da idade dele, até parece que... Mas... O Keith Blanchett está ótimo. Ela é isso aí, né? É, não, acho que os dois estão tão bem. Ele e o Keith Blanchett são os que eu acho que estão coerentes com o tom do filme. O resto está tudo... O Jonah Hill também. É, mas o Jonah Hill é o Jonah Hill. Está fazendo ele mesmo, assim, que já condiz. Mas é, não, mas aí que está, assim, é um parênteses sobre o Jonah Hill. Faz tempo que ele está brigando para não ser o Jonah Hill. É, né? Já viu ele em vários papéis, ele, ó, beleza, você ultrapassou o papel, por exemplo, que o Seth Rogen é até hoje. Ah, o gordinho engraçado, que fala merda, inconveniente e tal. E agora ele vir e fala, beleza, vou voltar para esse papel aqui, tá? Ok. Não, é o Mark Rylance, que faz o Steve Jobs ou o Elon Musk lá com uma dentadura, com uma voz fininha. Tipo, cara, o que você está fazendo? Parece os trapalhões, sabe? Aí ele já vai over demais que eu acho que sai do filme, sendo que os outros atores não estão nisso. Então tem uma coisa que... Mas, enfim, mas eu estou fazendo essas críticas, eu acho que ele é muito longo também, não precisava ser 2 horas e 20. A gente está falando, né? Eu até comentei, eu me acredito no Airbox, foi assim, a única tragédia que esse filme é eficiente denunciar é a extinção dos filmes de 100 minutos. Que porra! Cadê esse? Todos os filmes dos últimos meses, tudo 2 horas e meia. Tipo, para, gente. Dá para editar mais aí, né? Mas eu acho válido que ele está tendo esse sucesso, assim. É justamente por isso. As famílias estão vendo, pelo menos está trazendo uma conversa aqui sobre assuntos que são relevantes. Mas... É uma das coisas que o Adam McKay tenta fazer, né? É um personagem muito... Um diretor muito ligado à contemporaneidade, né? Ele está o tempo todo jogando com a realidade que a gente vive, com mais que... O Vice não é ficção, né? O Vice é... Também inspirado em... É, ele fez o âncora e aquele... The Big Short. É, o âncora é um comentário, é ficção puro. E o The Big Short é sobre a crise de 2008, né? É. Mas o Big Short, os atores são bons. Eu não gosto do filme também. Eu não gosto de nenhum dele, na verdade. Mas os atores funcionam. Porque os atores estão todos, sabe, em sintonia, no tom do filme. Então o filme até concorre ao Oscar. É, porque não é um filme exagerado, né? É um filme... É comedido, assim, de Santa Fó. Mas, enfim... É, mas eu acho legal, por mais que... Eu só espero que as pessoas vão além, tá? Agora vamos procurar uma sátira bacana, uma coisa que role uma discussão legal. Vamos aí. Porque esse filminho aí... Não sei se... Mas é legal que tem... É, isso é notado. Que provocam, né? Mais do que só uma sessão de sábado à noite, assim. Como o próprio Matrix, né? Exato. Acho que esse foi o intuito da gente juntar esses dois filmes que não entram nas nossas listas de melhores do ano. Mas, pelo menos, fica esse comentário antes de 2021 acabar. Assim, encerrando o último Cine Saio de 2021, fechando um ano completo de Cine Saio, mudanças em 2022, mas antes delas a gente volta em janeiro pra passar aí a régua em 2021 e fazendo nossa lista de melhores do ano. Uma listinha. Então, fica aí... Deixa aí pra quem tá assistindo a gente comentar o que achou do Matrix, se gostou, se não gostou, por que não gostou. se concordam com a gente. E seu comentário sobre o Dom Lucap. É isso. É isso. Então, feliz ano novo pra quem tá assistindo. Valeu, feliz ano novo. Feliz ano novo, André. Nos vemos em 2022. Valeu, galera. Até ano que vem. Valeu.